Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Tudo bem? Seu nome? O que foi? Quero fazer o seu nome, hein? Ih... Tá feio, hein? O que que aconteceu? Mas minha esposa que me deu, minha esposa que me deu esses perfumes É ruim? Pera um pouquinho Mas qual é seu nome? Eu não sei o seu nome, preciso conhecer Michelle Você veio com quem, Michelle? Com minha filha Você veio com o pessoal aqui? É Mas tá muito ruim mesmo? Tá Mas tá com o cabelo bonito Sai daqui Tá bom, Michelle, a gente já conversa, tá? Tá bom? Seu nome? Gisele Gisele, muito legal E o seu? Michelle também Michelle também, legal Tá vendo? Ó, sua xará aqui, ó Olha só que legal que eu trouxe aqui, ó Pó hipnótico Toda vez que eu jogo esse pó no rosto de vocês Vocês voltam naquele estado gostoso de transe imediatamente Uma sensação maravilhosa Você vai sentir, olha só Quando eu jogo esse pó no seu rosto, você dorme imediatamente Um 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 O Jorge, né? Tudo bem? Pode encostar aqui. Isso. Forma sua cadeira. Forma sua cadeira. Forma sua cadeira. Tudo bem? A gente tem duas opções aqui. Ou você prefere aqui ficar conversando comigo, o meu cheiro, ou você prefere dormir. O que você quer? Dormir. Só que eu não consigo fazer isso com você. Abre a mão. Vou jogar o pó na sua mão. Pô na sua mão. Se você quiser ficar conversando comigo, a gente fica conversando com o meu cheiro ruim. Ou se você quiser dormir, é só jogar o pó no rosto que você dorme. Com a salva de pão. E aí, gostaram? Não esqueçam de dar o like aqui embaixo. Inscrever-se em nosso canal e assistir ao próximo vídeo. 3, 2, 1. Turma. Olha só. E aí, eu não acho que você... Obrigado.